Neste mês, diversas ações são realizadas pelas ruas de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. São as programações do Maio Amarelo. Só que a grande maioria dos fabricianenses desconhece o real significado, né? Mas o Departamento de Trânsito do município contribui para que a campanha não acelere, aliás, sem tida o esquecimento, né? A campanha, na verdade, tem que acelerar para lembrar que é importante cuidar do trânsito, né? E a reportagem fala sobre isso, balança. Atenção, blitz à frente. Mas calma, a ação no Centro de Coronel Fabriciano é educativa. Com o tema, sua escolha salva vidas, o objetivo da campanha Maio Amarelo é conscientizar a população sobre o respeito às regras de trânsito. Este ano, Maio Amarelo completa 10 anos. E ao longo do tempo, várias ações educativas e de conscientização no trânsito, como essa, são realizadas. Mas será que as pessoas sabem o que é o Maio Amarelo? Um outro, não sei não, sinceramente. A gente fica desautualizado. Maio Amarelo? Não. Qual é a campanha do Maio Amarelo? Não sei. Se por um lado, há pessoas que desconhecem o Maio Amarelo, por outro lado, há o trabalho daqueles que levam a informação sobre a campanha. ...redução de acidentes de trânsito. A gente está fazendo essa blitz educativa, com algumas regras. E o tema esse ano, ele é, no trânsito eu escolho a vida, falando sobre escolhas que a gente faz ao conduzir um veículo, né? Eu escolho respeitar a sinalização, eu escolho não dirigir após consumir bebida ao corte. E aí tem algumas regrinhas para aumentar a nossa segurança no trânsito. A distribuição de panfletos com dicas para o trânsito seguro tem exatamente este objetivo. Quanto mais conhecimento, melhor. A falta de conhecimento gera os prejuízos, os acidentes no trânsito, né? Então, quando as pessoas não têm ideia do que é um movimento de segurança no trânsito, entende-se que as escolhas, né? Aquela escolha de não obedecer a sinalização, aquela escolha de manusear o telefone enquanto está dirigindo, ela prevalece. Na próxima semana, estão programadas palestras nos polos do programa Mexa-se, blitz em educativas e uma caminhada de conscientização. E no Maio Amarelo, a gente enfatiza isso, né? A gente vem fazendo as campanhas de conscientização, enfatizando no mês de maio, né? Que é o mês de prevenção a acidentes de trânsito, o mês de conscientização. Mesmo assim, quando a gente vai abordar, a gente entende que muita gente ainda desconhece o porquê do Maio Amarelo, o porquê dessas ações durante todo esse mês.